Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde criar o seu avatar lá dentro do WhatsApp. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para você estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o WhatsApp aqui no meu dispositivo. Logo após isso vou vir até os três pontinhos que fica aqui em cima do lado direito superior. Aperto em configurações, aperto na opção de avatar, logo em seguida aperto onde tem criar avatar, espero carregar essa opção, venho até em começar. Em seguida vou começar a criar o meu avatar. Aperto em avançar, pode ser escolhida a cor, aqui você vai escolher o seu cabelo, logo em seguida você vai estar escolhendo a cor do seu cabelo, após isso a roupa do seu boneco e avatar, o corpo, o olho, pode estar escolhendo a cor, também pode estar escolhendo aqui a sobrancelha, pode estar escolhendo a pigmentação da sobrancelha e pode escolher também aqui o seu nariz, pode escolher a sua boca, pode escolher a cara do seu rosto, o formato do seu rosto no caso, também bigode, pincing ou até mesmo brinco, ou seja qual for o modelo que você quer, óculos, boné e entre outras ferramentas. Logo após você criar, você aperta em concluir, aperta em salvar alterações e aperta em avançar e a partir desse momento já foi criado aqui o seu boneco avatar. Então é uma função muito simples, você está utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotec Phone.